Essa é pra quem tá apaixonado. Uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso vou partir pra outra logo. Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. Que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tirar você de mim não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir. Pra ter o gosto de me ver aqui. Fraco demais para continuar. Juntando forças pra poder falar. Que eu volto. É só você sorrir. Que eu volto. É só fazer assim. Que eu volto. Que eu volto. Que eu volto. Chego em casa dou de cara com sua foto. Uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso vou partir pra outra logo. Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim. Que eu volto. É só você fazer assim. Que eu volto. Que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tirar você de mim não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir. Pra ter o gosto de me ver aqui. Fraco demais para continuar. Juntando forças pra poder falar. Que eu volto. É só você sorrir. Que eu volto. É só fazer assim. Que eu volto. É só fazer assim. Que eu volto. Que eu volto. Que eu volto. Para os apaixonados.